Alô pessoal, tudo bem? Aqui é a Tietchan Laísa, trazendo para vocês agora a correção das atividades da semana 4 do nosso PET volume 5 para o oitavo ano do Ensino Fundamental. Let's go! Aqui nós tínhamos um texto que falava sobre doenças infecciosas. E aqui foi lido, foi traduzido. Vamos para as atividades. Ok, translate, some infectious diseases. A gente tinha que traduzir essas doenças infecciosas. Algumas eram bem fáceis, né? Que são aquelas que nós chamamos de palavras cognatas. São muito parecidas no inglês e no português. Outras, nem tanto, né pessoal? Mas vamos lá. Na letra A, common cold, um resfriado comum. Diphtheria, HIV, AIDS, HIV, influenza, mais conhecido como flu, é a gripe. Por isso que tem tanto remédio para a gripe que chama flu. Não tem flu no nono. Malaria, é a malária. Mizzles, sarampo, meningitis, meningite, mumps, o galo gosta de aparecer. É cachumba, mumps, até deixei aqui uma diquinha para vocês, vocês viram aqui, ó. Quem já teve cachumba? Eu já tive, gente, quando eu era criança. É muito ruim. Poliomyelitis, que é o polio, poliomyelite, e pneumonia, que em português é pneumonia. Escrevemos igualzinho, só que a gente muda o jeito de falar, ok? Rubéula, que é a rubéula, e a salmonella infections, que são infecções com salmonella. E a última, severe acute respiratory syndrome, que é conhecida como SARS. É a síndrome respiratória aguda grave. Escrevi em inglês uma frase, né, com a palavra lockdown. Então, vamos lá. A minha ficou assim, gente. There is lockdown all around the world. Poderia ser diferente, tá? Não precisa ser idêntica a minha, é só um exemplo. Aqui eu escrevi que há lockdown em todo o mundo. For, do you stay at home with your family? Você fica em casa com a sua família? É, aqui eu coloquei exemplos. Pra quem fica, gente, poderia ter respondido assim, ó. Yes, I do. Sim, eu fico. Pra quem não fica em casa com a família? No, I don't. Ok? E na five, do you watch the headlines about COVID-19? Você assiste notícias, né, sobre a COVID-19? Mesma coisa, tá? Exemplo. Pra quem assiste, quem acompanha as notícias. Yes, I do. Pra quem não, ei, não quero saber de notícias de nada disso. No, I don't. Ok? Então, eu trouxe as duas possibilidades de respostas pra vocês. E assim, a gente finaliza o nosso PET 4, pessoal. Bye, bye.